Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que eu fiz, você zumbou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno com o seu amor Só eu amei Você não me amou Obrigado, gente